Bom, dentro de alguns dias, Rosa Weber se despedirá do Supremo. A despedida é lenta, já começou, com algumas solenidades e tal. E ela poderia se aposentar com uma média boa em suas decisões. Mas, a visão geral seria interessante, porque em muitos momentos cruciais, Rosa Weber demonstrou respeito por decisões do colegiado, mesmo quando suas opiniões eram contrariadas pela decisão do colegiado. E ela poderia até votar contra o colegiado e mudar, assim, uma decisão anterior do colegiado. Mas, respeitou a decisão do colegiado. E tomou algumas posições corretas em relação a discussões que chegaram à corte referentes à reforma previdenciária. Infelizmente, ela, Fachin, foram vencidos nessa disputa. Geralmente, nas decisões lamentáveis, tomadas contra os trabalhadores. Por exemplo, no caso da pensão por morte, né? A lamentável posição do Barroso a respeito disso. E ali houve votos corretos, adequados, do Fachin e da Rosa Weber. Mas, Rosa Weber decidiu correr um risco. Ela queria, de todo modo, antes de se aposentar, apresentar o seu voto a respeito daquela ação levada ao Supremo pelo PSOL, questionando artigos do Código Penal, no que se refere à prática do aborto. E a Rosa Weber provavelmente imaginou que a sua argumentação, que a base do seu voto seria um luminar, seria uma referência, seria um voto histórico, com pitadas de filosofia, com pitadas de sociologia. Um voto referência. Mas o que aconteceu, o que lemos e ouvimos, foi um voto infanto-juvenil. Um voto lamentável. Um voto que tentou se amparar, se escorar, numa visão pretensamente filosófica, e numa visão pretensamente sociológica, e até numa visão pretensamente jurídica. Porque, o que se espera, é que o ministro do Supremo, diga, olha, de acordo com a Constituição, esse assunto deve ser visto assim, assim, assado. A minha interpretação do texto constitucional, é de que, o constituinte, nesse assunto, em relação a esse caso, decidiu isso e aquilo. Se estabeleceu, como norma geral, como princípio constitucional, como referência para todas as leis e ações, isso ou aquilo. Só. E onde houver omissão da Constituição, cabe ao Congresso preencher a lacuna. Cabe ao Congresso legislar com regulamentações do texto constitucional ou com emendas ao texto constitucional. Esse é o ponto. E, o que está no voto de Rosa Weber? Primeiro, é a clara motivação para esse voto. porque não haveria tempo, tanto que eles resolveram colocar a votação no plenário virtual, para que desse tempo de ela apresentar o seu voto. Como relatora, um voto com uma pretensa base jurídica. E, nesse caso específico, uma pretensa base filosófica, que não há, na verdade, e uma pretensa base sociológica, que não há, na verdade. Tanto que, depois do voto dela, o que fez o Barroso, que será o próximo presidente da corte, o Barroso levou o caso para o plenário físico. Pediu destaque. Isso já estava combinado. Eles só levaram para o plenário virtual para que houvesse tempo para o voto de Rosa Weber. Foi um agrado feito à ministra. e a Rosa Weber, ela discute, inicialmente, a questão da competência do Supremo para analisar o tema. Ela opinou que, embora há quem argumente que a criminalização do aborto só poderia ser alterada por decisão do Congresso responsável pela elaboração de leis, ela acredita, como demonstrou no seu voto, que cabe ao judiciário analisar se as decisões tomadas pelo legislativo e executivo seguem as regras e princípios fundamentais da Constituição. Mas aí a pergunta, o que há no código, na parte que trata desse assunto, que fere regras e princípios fundamentais da Constituição? É aí que ela tira da cartola a ideia de que fere direitos de minoria. E por isso ela defende que o Supremo precisa enfrentar o tema já que foi provocado. Provocado pelo PSOL. Ou seja, uma trucagem. É um sofisma. De que minoria ela está falando? Não há minoria mais clara, evidente, que não pode ser atomizada do que o indivíduo. Não há. O indivíduo muitas vezes é um solitário em meio à confusão do acordo social. Em meio aos embates, às desorientações, à confusão de leis, normas e costumes que há no grande acordo social em qualquer sociedade. Não pode haver algo que personifique mais a ideia de minoria do que o indivíduo. então a questão central é quando nasce esse indivíduo. Rosa Weber disse que na democracia os direitos das minorias são resguardados pela Constituição contra prejuízos que as minorias possam sofrer por causa da vontade da maioria. Outro sofisma as minorias obviamente devem ser protegidas em seus direitos fundamentais e aqui entra de novo o maior emblema da minoria o indivíduo o direito individual a liberdade a dignidade ao trabalho a educação a saúde esse é um direito individual e que por obviedade se estende em tese na utopia constitucional se estende para toda a sociedade infelizmente não é assim a Constituição diz que deve ser assim mas infelizmente há milhões de brasileiros que não tem verdadeiro acesso a educação a saúde a trabalho digno não tem acesso a infraestrutura sanitária é atirado a margem é atirado muitas vezes ao abismo é lançado longe do processo econômico produtivo isso fere a Constituição Rosa Weber diz que não trata no voto de questões sobre a moral religiosa envolvendo o aborto e refuta a tese de que existe o direito absoluto à vida desde a concepção segundo ela o debate baseado nessas duas questões tem dificultado a conversação democrática sobre o tema não o que dificulta a conversação democrática é a imposição de ideias que ministros do Supremo tem sobre isso ou sobre aquilo e eles não são pagos pela sociedade para que apresentem suas ideias para que debatam questões sociológicas filosóficas eles são pagos para que defendam a Constituição e só essa é a função primordial as outras são derivadas mas não podem contrariar a função primordial o que o ministro pensa sobre isso ou sobre aquilo é do ponto de vista jurídico completamente indiferente a sociedade não tem se não por curiosidade o menor interesse em saber qual é a opinião do ministro sobre isso ou sobre aquilo apenas o que ele lê no texto constitucional que interpretação ele dá aquilo que permite subjetividade critérios pessoais interpretações no texto constitucional e há felizmente há aliás felizmente há possibilidade de subjetividade de interpretações isso é bom isso é rico então é o que interessa a visão do texto constitucional a leitura do texto constitucional e a defesa do texto constitucional o que eles pensam deixam de pensar não tem a rigor qualquer importância para a sociedade se não por curiosidade e não tem a menor importância para a ordem jurídica porque eles não estão lá como uma assembleia de pensadores de sábios que vão norteando a sociedade estabelecendo o melhor ponto de vista moral ético sociológico social econômico político não a sociedade não ergueu uma assembleia de sábios ela estabeleceu uma corte que defenda a constituição que tem como função primordial defender a constituição é isso que a sociedade estabeleceu uma corte constitucional não uma assembleia de sábios não uma reunião de pensadores que vão lançar luz onde há trevas conhecimento onde há ignorância vão dar o norte filosófico metafísico da vida e essa é a questão que Rosa Weber não tocou quando ela fala em moral religiosa não é esse o ponto o filistinismo por natureza ele é reducionista porque o filistino ele ignora os mistérios da vida ignora os assuntos mais profundos mas isso aí não é nenhum problema ninguém tem obrigação de conhecer esses mistérios de desvendá-los o problema do filistino é que ele desenvolve a necessidade de tentar demonstrar que conhece esses mistérios que os desvendou sobre qualquer assunto a filistinos quando o assunto é esporte quando o assunto é arte quando o assunto é especificamente literatura ou cinema ou política ou sociologia ou até filosofia e como dizia Kant filósofo como determina a origem etimológica da palavra filósofo é o que ama a sabedoria alguém pode ser pensador pode ser brilhante inteligentíssimo ter ideias próprias isso não faz dele um filósofo para ser filósofo é preciso amar a sabedoria e para amá-la é preciso conhecê-la então há muitos pensadores reputados vistos como filósofos e que são pensadores relevantes mas não são filósofos e a questão do momento em que começa a vida é uma resposta que a ciência não tem que a filosofia não tem então não se trata de moral religiosa mas é uma questão metafísica que na abordagem desse tema torna-se necessariamente relevante não é mais um assunto para poucos para iniciados para a minoria ínfima que domina o conhecimento da metafísica um assunto de interesse público mas não é como querem os filistinos meramente um assunto de saúde pública não é então o sujeito tenta se esquivar do debate e diz não isso aí é um assunto de saúde pública é muito mais do que isso e não adianta perguntar para Rosa Weber quando começa a vida porque ela não sabe e se você pudesse perguntar ao Aristóteles ao Platão ao Sócrates que nada escreveu mas muito falou ao genial Parmênides que foi muito mais importante do que o o Heráclito exatamente porque teve uma visão metafísica que Heráclito nunca teve uma visão que faltou a teoria do Marx que faltou aos pensamentos do Nietzsche mas que está lá num escritor brilhante genial talvez o maior dos últimos séculos o Tolstói ele tinha uma visão metafísica Kierkegaard esse era um filósofo porque tinha a visão metafísica e sem essa visão não se trata Rosa Weber de moral religiosa porque do ponto de vista jurídico a questão é está sendo ou não está sendo praticado um assassinato e como responder a isso é preciso dizer se ali há ou não há ainda uma pessoa já há uma pessoa ou ainda não há uma pessoa quem pode responder insisto ela não pode seus colegas de corte não podem os médicos não podem e também não se trata de moral religiosa porque a maioria absoluta mesmo dos teólogos não pode não estou falando nem do sujeito que professa a fé mas daquele que estudou que desenvolveu conhecimento teológico que aliás é uma palavra pretenciosa teologia o estudo de Deus não é né Deus se revela né como está o Kant conclui no seu crítica da razão prática que supere muito crítica da razão pura no crítica da razão pura ele levanta o problema não dá para conhecer Deus e o mistério da vida só por exercício mental mas aí no crítica da razão prática ele traz a resposta é só por revelação o que havia em Paulo em Moisés não era um conhecimento teórico um exercício mental era revelação o mistério da vida e especificamente a questão de quando aquela vida deve ser reconhecida como pessoa onde está a resposta no supremo tribunal federal não em qualquer corte do mundo não essa pergunta poderia ter sido respondida pelo Nietzsche não pelo Aristóteles não por Sartre estava aí até outro dia até 1980 não e ela aborda isso quando diz que isso não quer dizer que questões de ética e moralidade sobre o aborto sejam irrelevantes do ponto de vista jurídico ou para a formação social de determinada comunidade política contudo a esfera da moral privada não pode ser confundida com a esfera da moral pública e principalmente com o espaço de atuação do Estado de direito na restrição dos direitos fundamentais sim mas a pergunta Rosa Weber é quando aquele bebê passa a ter acesso aos direitos fundamentais e portanto a preservação da vida essa é a pergunta porque ela precisa ser estendida a questão chave é quando o mundo jurídico as cortes e a suprema corte reconhecem que o que a constituição determina como direito à vida quando aquele bebê passa a ter esse direito e convenhamos essa é uma responsabilidade que a suprema corte não tem como assumir porque ela não tem a resposta é arrogância vaidade eu vou dar o meu voto referência o voto que vai embasar será o paradigma para toda a discussão a respeito do assunto não vai porque não tem a resposta elementar o congresso tem a resposta não o que o congresso pode fazer que o supremo não pode é como em tese ele reúne os representantes da sociedade definir o que naquele momento a sociedade quer que seja estabelecido a respeito do assunto o que pensa a sociedade naquele estágio e se a sociedade não tem a resposta e ela não tem a resposta elementar que o supremo não tem que o congresso não tem o que a sociedade pode dizer deixa como está já a previsão para os casos específicos deixa como está estender alongar significará avançar sem a resposta chave quando aquela vida tem direito a proteção que a própria constituição estabelece aliás Rosa Weber no seu voto reconhece que aspas não existem consensos sobre início da vida humana no campo da filosofia da religião e da ética nem da ciência e diz que a definição de quando começa a vida não pertence ao campo jurídico perfeito mas aí vem o sofisma ela reconhece deixa eu só ajustar esse som aqui ela reconhece que são necessários consensos mínimos para tomada de decisões ora se a ministra admite que não pertence ao campo jurídico definir quando começa a vida e mais diz corretamente que não existem consensos sobre o início da vida humana no campo da filosofia da religião e da ética nem da ciência e que o campo jurídico repito o que ela disse não tem a definição de quando começa a vida e aí ela pede um consenso mas esse consenso deve vir da sociedade se não há a resposta no campo jurídico que se calhe o campo jurídico e que se busque o consenso mínimo na expressão da Rosa Weber que se busque o consenso mínimo com a manifestação daqueles que representam o povo representam a sociedade mas o que diz a constituição no artigo quinto a constituição afirma que o direito à vida é inviolável o código civil diz que os direitos do nascituro é assim estão assegurados desde a concepção é o artigo segundo do código civil e o artigo quarto do pacto de São José do qual o Brasil é signatário diz que a vida do ser humano deve ser preservada desde o zigoto ou seja o argumento de que a constituição apenas garante a vida da pessoa nascida não do nascituro e que nem sequer se poderia cogitar de ser humano antes do nascimento retiraria a garantia constitucional do direito à vida até um minuto antes de nascer e aí a questão chave é quando é um ser humano ora a própria Rosa Weber reconhece que ela não tem resposta que o campo jurídico a expressão que ela usa não tem a resposta e nem pode definir é claro que não que a ciência não tem a resposta que os religiosos não tem a resposta que a filosofia não tem a resposta ela argumentou tudo isso e está correta insisto se você perguntasse para o Aristóteles ou para o Sócrates para o Platão para o Parmênides para o Sartre para o Nietzsche para o Kant a resposta honesta que todos eles poderiam